Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada, tenho tido não apenas o privilégio, mas a obrigação de acompanhar esta situação dia após dia, ao longo dos últimos meses. É uma situação que exige, sobretudo, uma grande responsabilidade e uma responsabilização. Naturalmente que me tenho reunido também com todos e muitos dirigentes, incluindo do Conselho de Reitores e do Conselho Governador dos Institutos Politécnicos. Naturalmente que o esforço público tem que ser particularmente articulado com os esforços individuais e coletivos e, por isso, temos acompanhado sistematicamente esta situação e facilitado todos os apoios aos bolseiros da ação social, porque, como é óbvio, temos que concentrar recursos que são sempre finitos, como os recursos públicos, naqueles que mais precisam. E, por isso, articulámos com todas as instituições de ensino superior que o reforço, sobretudo, para o ensino clínico e para as despesas adicionais ao ensino clínico eram orientados e concentrados nos mais vulneráveis e, por isso, nos bolseiros. E, por isso, sempre apelei e sempre vi uma grande reação positiva das instituições para articular as questões das necessidades de apoio que têm que estar associada ao nosso esforço de responsabilização coletiva.